Esse é o Vitor Hugo, ilusionista, 10 anos em São Paulo, mas está percorrendo o Brasil com shows, né Vitor? Aberto ao público, com direito à interação com o público. Eu pergunto, nesta quinta até domingo, né? Esse mesmo, no Via Sul, na Praça de Alimentação. Como é que vai ser esse espetáculo, Vitor? Tudo bem? É, tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. O show vai ser lá no Via Sul, na Praça Central de Eventos, de quinta a domingo, a partir das 19 horas. Um show de ilusionismo bem legal. Tem a participação do público nesse tipo de show? É um show totalmente interativo. As pessoas participam das mágicas, assistem, desfrutam realmente de momentos mágicos ali. E uma mágica aí pra gente, só conferir, se você tem uma ilusão, Vitor? Como é que vai ser? Sim, aqui, revistas velhas. Revistas velhas, realmente tô vendo, revista velha. Revista se corta no tamanho e no formato de dinheiro. É, revista velha não sabe de nada, né Vitor? É, quando eu digo, estalo os dedos? É, eu consigo fazer de dois, de cinco... O quê? De cinco. Olha aí, que beleza, rapaz. É assim que eu faço dinheiro. Passou a mágica atrás lá em casa, doutor? Ô, Vitor, e também como é que é essa interação com o público? Você pode dar demonstração também? Posso sim, participa. Eu vou participar. Vamos pegar aqui a gente aí, abrindo mais cartas, revista. Opa, cartas. Eu não sei jogar cartas não. Não sabe, eu preciso que você escolha uma carta. Mas eu não quero te influenciar na escolha. Eu vou passar meu dedo aqui do lado. Quando quiser que para, é só falar para que eu paro. Fique à vontade. Um, dois. Essa aqui, pode parar. Quer mudar de carta? Não, pode parar. Uma pergunta que pode mudar o final da mágica. Tem certeza? Mas muda a carta, pronto. Muda? Muda. Eu vou passar, vamos lá? Pronto, essa carta aí. Quer mudar de carta? Não, agora vai. Veja a carta. Essa é a minha. Mostra aqui a todos. Essa aqui é a minha carta. Pronto, vou guardar a minha carta no bolso. Poderia ter sido qualquer carta dessas. Deixa eu ver aqui, porque eu sou meio esquisito. Pronto. Eu tenho um presente. Aqui tem um folder com algumas informações sobre o histórico. aqui sobre os estilos de show. Legal, esse é o folder de show? Isso. Fizemos aparecer um helicóptero, vários detalhes. Legal, legal. Só que eu vou deixar uma mensagem atrás. Ou coisa boa. Olá, Eliomar. Eu tinha certeza que você escolheria o dois de copas. Dois de copas? Peraí. Prometi. Você faz negócio desse, porque está escrito e ainda tem o nome da carta que eu tirei. Essa aqui é a magia, viu? É, do senhor. E não foi nada combinado. E esse é o espetáculo que você promete para o público nesse fim de semana. Quinta, três de novembro, é isso? De quinta a domingo, no Viaçu, na Praça de Arcos. Tá, beleza, viu? Prazer. Só uma perguntinha. Esses olhos aí são lentes? Não. Não, não, não.